Lube 17, ela entrou só tem gol, jogou minhas coisas do lado de fora Ela terminou comigo, jogou minhas coisas do lado de fora Não chora, não liga, nem implora, tô na 17 a par de droga Do pique do set, do pique da N Tipo, tá ligado não? Ah, vai Lançou na borra o tchoreca no chão Lançou na borra o tchoreca no chão Baseado na mão esquerda, na direita, coquita o cabala que alucina Minhas vintas, bem-vinda à bruxaria 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 Lube 4! Ela terminou comigo, jogou minhas coisas do lado de fora Ela terminou comigo, jogou minhas coisas do lado de fora Ela terminou comigo, não chora, não liga, nem implora, tô na 17 a par de droga Não chora, não liga, nem implora, tô na 17 a par de droga Não chora, não liga, nem implora, tô na 17 a par de droga Não chora, não liga, nem implora, tô na 17 a par de droga Do pique do set Do pique da Rene Tipo, tá ligado não? A Rene Música Música Baseado na mão esquerda na direita Coquita o cabala que alucina Minhas vida bem-vinda A bruxaria Minhas vida bem-vinda A bruxaria Minhas vida bem-vinda A bruxaria Minhas vida bem-vinda Minhas vida bem-vinda